Olá, eu sou Marisa Basso, da companhia Marisa Basso Formas Animadas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo de experimentação com os objetos que eu desenvolvo desde 2004. Então aqui nós vamos começar a mostrar um pouco do processo do espetáculo O Circo dos Objetos, que foi o primeiro espetáculo que eu montei com a minha companhia e que trabalhei nessa linguagem da associação de objetos. O que é a associação de objetos? É a gente pegar vários objetos de uso doméstico, no caso aqui, e associar um com o outro e com essa associação transformar em um personagem, em um boneco. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, esse pano, por exemplo, é um pano comum, um retalho, que pode ser uma camiseta, pode ser qualquer coisa, assim, para a gente poder reutilizar e transformar em um boneco. Então agora eu vou transformar esse pano em um boneco. E esse personagem que eu vou criar é um personagem do Circo dos Objetos. Então vamos lá. Então aqui eu vou juntar um lado com o outro e vou dar um nó. Então aqui eu dei um nó. Então eu tenho aqui uma cabeça, a cabeça do boneco. Aí para que ele tenha uma forma um pouco mais humana, eu vou amarrar, dividir ao meio aqui e amarrar e fazer as pernas. Então vamos lá. Pronto. Aqui eu amarrei. E fiz aqui as pernas do boneco. Esse boneco é um boneco ótimo para a gente treinar a manipulação direta, que é essa técnica que a gente utiliza pegando diretamente no boneco. Então o manipulador avista e ele, a mão, já pega direto no boneco para manipular. Então chama manipulação direta. Ele não tem um mecanismo, não tem um comando. Então ele é manipulado diretamente. Geralmente, a manipulação direta precisa de mais de um manipulador. Então aqui, esse boneco, ele não tem um braço. A gente não colocou braço. Ele tem um braço imaginário. E mais, a gente precisa de um manipulador para os pés, para fazer esse boneco caminhar. Então eu vou convidar agora um amigo diretor de teatro. Ele não tem experiência em teatro de bonecos, de manipulação direta. Então, para a gente ver que não é tão difícil, que qualquer pessoa, uma criança, pode brincar com esse tipo de manipulação. Eu vou chamar o Márcio Pimentel para ajudar aqui nesse boneco. Márcio, por favor. Oi, Marisa. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, tudo bem. Vamos aprender a manipular um boneco? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, aqui é o pé, certo? Ok. Então vai lá, você vai pegar diretamente no pé do boneco. Assim? Por trás. Ah, por trás. Isso, isso. Assim? Isso. Ok. Então vamos lá, o boneco vai caminhar para frente. O que dá a direção do boneco é o nariz, né? Então você tem que estar em harmonia com a cabeça. A cabeça, os pés seguem a cabeça. Então vamos lá, caminhando para frente. Ok. Então vai. Agora vamos virar para a esquerda. Isso, virou para a esquerda. Muito bom. Agora, para frente. Vamos dançar um pouquinho. Opa. Opa. Ah, agora sim. Ah, entendi, entendi. Muito bom. Muito bom. Aê. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcio. Opa. Obrigada pela sua participação. Márcio Pimentel. Então é isso, gente. É muito simples, né? Tá vendo? Qualquer pessoa pode brincar com um boneco feito em casa, com um paninho velho, uma camiseta velha, alguma coisa assim. Interessantíssimo. Não é? Então tá aí a dica para fazer esse exercício com as crianças aí, os professores que estão olhando, colocar duas crianças para manipular um boneco, é muito divertido. Então eu quero mostrar agora, Márcio, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu quero mostrar agora alguns outros bonecos que também foram utilizados no circo dos objetos. Quando a gente criou esse circo, a gente queria que... não queria mudar a característica do objeto, né? Não queria pôr olhinho, boquinha. Então a gente queria que ele ficasse... aparecesse mesmo o objeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho um espanador, né? Aí um espanador... aí a gente pensou que esse espanador, ele lembra um cabelo, né? Então daí, o circo sempre tem as bailarinas, né? Então o que que precisa? Das pernas, né? Então nós pensamos que poderia ser essas buchas de lavar mamadeira, né? De lavar coisa, garrafa, sei lá. Então a gente juntou as duas coisas, né? Os dois objetos, três objetos, e aí a gente criou toda a movimentação da bailarina, né? Ela foi coreografada por uma bailarina mesmo, né? Então, assim, o que que a gente precisou fazer? A gente precisou criar um repertório de ação pra esse boneco, né? Porque a gente cria um boneco, não é um boneco ornamental, é um boneco pra teatro. Então é um boneco que precisa ter vida, que precisa ter, né? É... ter a alma. Então isso aqui é um exercício muito legal pra desenvolver a criatividade das crianças, pra fazerem elas criarem um brinquedo, né? Não comprar um brinquedo pronto, né? Comprou o brinquedo pronto, que hoje em dia vem cheio de botão, né? Que você não sabe nem se é a criança que tá brincando com o brinquedo ou se é o brinquedo que tá brincando com a criança. Então é muito legal isso aqui, é divertido pra que as crianças interajam também entre elas, né? Cria um jogo, um jogo de brincadeira mesmo. Aí, outro personagem do circo, por exemplo, a gente falou assim, Poxa, um circo tem que ter o quê? Tem que ter um apresentador. Aí a gente pensou que um balde, né? Parecia bem uma cartola, uma cartola de apresentador. Aí, a gente achou esse objeto aqui, um snorkel. Ah, uma cartola e um snorkel. Mas a gente sentiu uma necessidade de ter um corpo, né? Então, a gente pensou na ideia de usar uma mochila como corpo. Então, aí, a gente criou esse personagem que é feito com esses três objetos, né? Então, esse personagem, ele dança, ele convida as pessoas pro circo. É um personagem que tem vida. E o curioso disso tudo é que o objeto, ao contrário do boneco, ele não é feito pra mão do manipulador, né? O boneco de luva, você veste a luva, veste o boneco, né? Então, ele tem o formato já feito pra mão. A marionete tem aquele avião, né? Que chama o comando, que também é feito pra mão do manipulador. O objeto, não. A gente tem que se adaptar ao objeto, achar a melhor forma de pegar. A melhor forma de não poluir, não sujar esse personagem, né? Deixar ele, que ele fique o mais visível possível. Que ele tenha mais vida. E criar todo esse repertório, como que ele anda, como que ele entristece, né? Como que ele fica feliz. Sem ter o quê? Sem ter um rosto, né? Uma carinha. Então, não tem rosto aqui. Tudo é imaginário. Esse rosto aqui é imaginário. A gente vai trabalhar com o eixo dele, né? O eixo da cabeça, do corpo, mas a imagem do rosto, tudo isso vai ficar na imaginação do espectador. Um outro personagem do circo é esse aqui. Que parece até óbvio, né? Que é uma bolsa, né? Mas que aí a gente imaginou um cachorro. Todo circo tem um cachorrinho, né? Então, como que esse cachorro vai andar? Então, ele vai andar. Como que ele vai farejar? Como que ele vai latir? Au, 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 au. Então, essa é a brincadeira. A brincadeira é olhar a forma dos objetos, pesquisar a forma, através das formas, criar esse personagem. Olha, isso aqui parece um cachorro. Olha, isso aqui parece duas pernas. Olha, isso aqui parece um cabelo, né? Uma cabeça. Então, a partir da forma, do objeto, a gente vai buscando criar esse personagem. Criou esse personagem, aí vem outra parte que é como que ele vai se comportar, como ele vai andar, quais ações ele vai ter. Então, tudo isso é um jogo muito gostoso de fazer, muito criativo e que qualquer pessoa pode fazer. Bom, agora a gente vai passar por um outro processo de um outro espetáculo, da montagem de um outro espetáculo, que é o sítio dos objetos. No sítio dos objetos, eu já queria experimentar mecanismos, fazer bonecos a partir da associação de objetos, só que eles tivessem manipulação de boca, de olhos, que tivessem algum tipo de mecanismo. Então, aí eu criei esse personagem, que é o caipira do sítio, que é feito com uma escova. Tá aqui a escova, tá aqui a escova, e aqui um pote, tá vendo? Esse rosto dele aqui é um potinho cortado ao meio e a outra metade fez a parte de baixo da boca. Os olhos são botões, sobrancelha feita de escova de dente e a ideia é que fosse o mais simples possível, né? Então, aqui a roupinha dele e pode ver que não tem mão aqui construída, nada. Então, tá amarradinho aqui, é um nó que tem aqui os acessórios e tudo. E aí se criou o personagem do sítio dos objetos, que é esse caipira. Hehehe, eu sou o caipira do sítio dos objetos, hehehe, o meu sítio tem vaca, tem cachorro, tem galinha, tem bastante bicho, hehehe. Então, é outra ideia agora, né? Que tem os mecanismos e daí é o mesmo processo de como que ele vai andar, como que ele vai se entristecer, como que ele vai ficar feliz, né? Quais são os movimentos dele, qual é a voz dele, que aqui nesse espetáculo, esse personagem tem voz, né? Diferente do outro, do circo dos objetos, que são mais cenas e músicas, né? São números circenses. Então, aqui, ó, outros personagens. Aqui é uma vaca, que feita de escorredor de arroz, um colher de pau, formas de coxinha, de padaria, de confeitaria aqui, né? Aí eu quis pôr uma língua, aqui, ó, a teta da vaca, uma luva cirúrgica, né? E uma língua pra dar um movimento. E a ideia é que fosse o mais simples possível, não precisa de cor, tá vendo? Já tem a ideia do boneco, né? Então, a gente trabalha muito com esse, com o invisível, né? Com a imaginação. Então, aqui, o corpo do personagem imaginário. Um outro boneco, com um mecanismo, que é esse, né? Que é um sol, então, aqui, feito com o quê? Com um guarda-chuva, um prato, olha aqui. E aí, eu queria que esse sol dormisse, estivesse dormindo e que ele despertasse, né? Pra dar essa coisa do boneco. Que o boneco, o universo do teatro de boneco, ele é muito surreal, ele não tem um compromisso com o realismo, né? Então, quanto mais a gente for surreal, quanto mais a gente for pro fantástico, mais boneco, mais bonecal, né? A gente fala mais bonecal vai ficar o espetáculo. Então, aqui, é um sol que entra no espetáculo dormindo e depois desperta, né? Então, o próprio guarda-chuva já dá esse mecanismo, né? Esse movimento do despertar, dos raios. E esse olho, né? Que é feito aqui, num processo bem simples, né? Que ele é preso com um elástico, tem um ferrinho aqui que segura e quando, pelo impacto, ele volta e fica na parte da frente. Então, agora, nós vamos fazer um boneco. Um boneco, vamos fazer uma marionete, né? Um boneco de fio com objetos, utilizando o quê? Esse piniquinho aqui, de criança, um copinho de requeijão, que pode ser um copo colorido, né? Aqui, dois garfos e nós vamos precisar de uma tesoura, barbante, fita crepe e palitos de sorvete de tu. Então, agora, eu vou convidar, novamente, o meu assistente, meu partner, pra me ajudar a montar esse boneco. Márcio, vamos lá? Vamos lá! Tá pronto? Opa! Então, vamos! Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar o comando do boneco. O comando é esse aqui, né? A gente chama de avião. Então, vai fazer uma cruz e prender com a fita crepe. Então, a gente fez aqui. Prendeu. Prendeu o outro lado. Certo? Agora, em cada ponta desse avião, a gente vai amarrar um barbante, um fio. Então, tá aqui, né? Que nem programa de culinária. Aqui já tá pronto, já tá amarrado, né? Cada ponta, tá vendo? Do avião, da cruz, tem um fio que a gente vai puxar, prender no boneco depois. Então, tá aqui. Aí, a gente vai pegar um palito desse e prender dois fios, um em cada ponta. Certo? Então, agora, nós vamos montar o boneco. Eu vou pegar aqui as fitas. Peraí, agora eu vou precisar de você, Márcio. Ok. Então, Márcio, vai segurar os objetos e eu vou prender os fios. Então, vai, por favor, Márcio, segura aqui. Aqui? Aqui? Isso. Então, agora nós vamos prender, pode abaixar um pouco mais aí. Nós vamos prender os fios do boneco, né? Pra dar o comando. Então, vamos lá. Então, aqui, vou prender um. Vou pegar aqui a fita. Eu seguro aqui. Segura aí. Isso. Você pode segurar aqui, piso, com a outra mão. É assim mesmo. Bonequeiro só sofre. Não é? Então, aqui, prendi. Divertido. Aqui. Prendi em cada ponto, cada canto do objeto. Aqui, ó. Tá vendo? Prendeu atrás. E os fios tem que ficar iguais, né, Márcio? Tem que ter a mesma altura, né? Senão o boneco vai ficar torto. Pronto. Então, aqui, a gente vai prender o que? A cabeça. Essa cabeça nós vamos prender direto aqui nesse fio, tá? Pra facilitar. Então, aqui, a gente prende aqui. Prende aqui. Ela é presa nesse fio único, ela pode dar uma virada. Então, a gente pode colocar aqui também um outro... Fazer um T aqui, pra prender na lateral, pra ela não virar. Mas a gente não vai fazer isso. Tá? Então, agora, nós vamos colocar os pés. Que vai ser esse... Esse outro mecanismo aqui. Os pés serão os garfos. Então, vamos pegar aqui a fita crepe. E aí, claro, pra gente fazer o boneco definitivo, A gente vai furar, amarrar. Aqui, esse pé aqui que eu vou prender com a fita, A gente vai colar, fazer um corinho, né? Eu tenho que colocar... Prender com a fita aqui, certo? Então, no lugar dessa fita, Uma tira de couro que tenha um dedo. Então, eu vou prender aqui. Pode abaixar um pouquinho mais, por favor. Então, ele tem... Vira, vira aqui, pra gente mostrar. Então, ele vai prender aqui, tá vendo? Pra ele ter um movimento. Isso. E com a fita de couro, é cola... Cola de contato. Que é aquela cola, pode abaixar. Isso. Que é aquela cola de sapateiro, né? Hum, entendi. E depende do objeto também. Às vezes, se é um objeto, sei lá, tipo EVA, assim, A cola de sapateiro não pode usar, Porque ela derrete o... Hum... Né? Então, aqui tá os pés do boneco. Agora, nós vamos prender o comando dos pés. Então, eu vou pedir pra você também aqui, Segurar aqui. Certo. Segura assim. Na mesma altura. Não, não. Esse vai ser mais baixo. Ah, entendi. Pode abaixar um pouco e isso, alcançar lá o pé do boneco. Um. E aqui. E aqui. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. E aqui tá... Um patinho. Feito. Ó, tá vendo? A cabeça tá virando. A gente pode botar um outro comando pra ela não virar. Então, vamos lá? Quer experimentar, Marcio? Vamos lá. Vou montar a minha cabecinha. Pronto. Opa! Esse boneco tá meio potergastinho, né? Tá vendo? Ó, virou, virou, virou. Então, aqui o que eu disse, a gente pode colocar aqui mais um pauzinho. Hum, pra não rodar. Assim. Amarrar um barbante aqui. E outro aqui na lateral. Aí ele não vai circular. Então, esse é o processo do sítio dos objetos, que são os objetos com mecanismos. Bom, agora a gente vai passar pro outro espetáculo, que é o João Come Feijão. O João Come Feijão, ele foi uma adaptação da história, o João e o Pé de Feijão. E nesse processo do João Come Feijão, eu queria experimentar tecidos e objetos misturados. E eu queria também que as crianças vissem como eram montados esses personagens. Porque eu observei muito que no processo do circo dos objetos e do sítio dos objetos, as crianças ficavam comentando, olha, é um espanador, olha, é um balde, olha, é uma mochila. Então, a partir dessa interação das crianças, eu pensei que seria legal que elas vissem como são montados os bonecos no espetáculo. Então, eu vou mostrar aqui dois personagens, um que é a mãe do João, né? E o outro personagem que vocês vão ver já. E eu vou chamar aqui o meu partner pra me ajudar, né? Márcio, por favor. Vamos lá? Aqui outra vez. Então, vamos. Ó, vou precisar que você segure pra mim esse paninho aqui. Ok. Assim? Isso. Não. Agora, essa aqui, olha, olha só, é o cabelo da mãe do João. Desculpa, Márcio, segura esse aqui. Isso. Inverti. Agora, vamos montar a cabeça. Um pouquinho, segura aqui em cima. Ah, por cima. Isso. Então, aqui, vou dar um nozinho. Segura aqui embaixo pra mim. Isso. Deu um nozinho, pode soltar. Lembra do nozinho? Nozinho que é a cabeça? Então, aqui eu usei a mesma história do paninho com o nozinho. Só que eu coloquei o quê? Um cabelo. O que é esse cabelo? É um pingente de cortina, daqueles que ficam na cortina. Aqui é um nariz, nariz? É, um nariz. Não parece? Narizinho. Parece, né? E o nariz é que dá à frente, ao direcionamento do boneco, né? Através do nariz, que a gente vai ver pra onde que ele vai. Então, segura lá, Márcio. Aí, vamos colocar um braço nesse boneco, né? Porque o outro que a gente fez não tinha braço. Então, é um tecido, um retalho, que nós vamos amarrar aqui. Pronto. E fazer um braço. Olha aqui. Olha que interessante. Muito bom. Mas eu acho que ainda a gente pode pôr o quê? Uma pantufa nela. Olha aqui. Isso aqui é o quê? Aquelas ombredas, né? Que põe assim, por baixo da roupa. Então, olha aqui. Tem um velcrinho pra grudar aqui. Ao contrário, aqui. E aqui. Então, deixa eu segurar aqui. Aí, Márcio. Você já sabe manipular pé. Então, vai lá. Vamos fazer esse boneco andar? Opa, vamos lá. Então, pode pegar o pezinho, vai. Aqui, assim. Pra frente. Isso. Ela pode pegar aqui, olha, no vestidinho. Né? Aí, ela pode andar. Ela vai se entristecer. Vai ficar feliz. Aí, a mesma história. A gente vai criar um repertório de ação pra essa personagem, né? Que é a mãe do João, da história. João come feijão. Agora, eu vou mostrar um outro boneco, Márcio. Ah, tá. Esse aqui. Agora, imagina o que a gente pode fazer com esse cabide e com essa camiseta. Né? Dá pra imaginar alguma coisa? Pensando nos personagens da história, João e o pé de feijão. O que será? Então, se eu colocar essa camiseta aqui, no meu braço. Vamos pôr o direito, né? Que eu sou destra. Aqui. A gente fez a vaca, não é? Opa! Então, é só usar a imaginação. Use a imaginação. E esse foi o processo do João come feijão. Muito bom. Bom, o outro espetáculo, que é o Pachamama, que eu comecei um processo com a pesquisa dos objetos naturais. Porque o plástico começou a me incomodar um pouco, aquela coisa industrial, aquele brilho, né? E então, eu imaginei que poderia ser interessante começar a usar coisas naturais, coisas da natureza. Então, aí nós começamos a fazer um trabalho com o espetáculo Pachamama, que é um espetáculo que conta a história do mundo pela ótica dos índios, indígenas, guaranis, né? E a partir daí, começamos a pesquisar a utilização desses objetos naturais. Então, como, por exemplo, cabaças, né? Esse negócio aqui, que são coisas também que a gente foi achando, né? Pesquisando nos bosques, nas praças, esse flamboyant, né? Então, aí, aqui eu coloquei uma extensão aqui, colei, né? Uma extensão para facilitar a manipulação. Mas, por exemplo, esse flamboyant. Esse flamboyant, a gente percebeu que ele poderia ser um pássaro. Essas duas cabaças, juntas, um outro pássaro. Esses dois objetos aqui, pode virar um... O que é isso? Um cisne? Acho que é um cisne, né? Aí, aqui, olha, juntando as cabaças, por exemplo, essa cabaça e essa. Vou precisar do meu partner aqui para me ajudar. Márcio, por favor. Vamos lá, que eu estou adorando. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro pássaro? Opa! Então, ó, imagina que isso aqui são as asas. As asas, ok. Então, eu vou fazer aqui a cabeça. Olha aqui, já tem um formato que sugere um bico, né? Então, aqui, vamos lá, põe lá as asas. Deixa eu pensar um pouquinho. Se você colocar... Que tal? Assim. Isso, assim. Fica melhor. Mas tem mais mobilidade, tá vendo? Entendi. Aí, eu vou dar um movimento. Isso, dá um movimento. Isso. Aí, esse movimento, como eu disse, toda a movimentação do boneco tem que ser muito bem pesquisada, muito bem ensaiada, né? Porque, percebe-se que aqui não tem nenhum mecanismo, é a manipulação direta, né? Aqui, por exemplo, Márcio, vamos inventar outro boneco aqui, ó. Se a gente pôr esse aqui aqui, esse aqui aqui, olha lá. Vamos pôr um chifre aqui, fazer uma vaca? Ô, 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 peraí. Na de cima. Ô, ô, ô. É, então eu estou pesquisando. De frente para lá. De frente. De frente. Opa! Ah, ó. Então, esse aqui é o... É a teta dela, né? Então, é uma outra versão da vaca, daquela do sítio, só que com os objetos naturais. Que ótimo! Né? E aí, gente, é uma delícia, porque você tem que ir, quando você for no rio, e ver aqueles objetos, vai andar no meio das trilhas, né? Do jardim botânico, esses lugares, sempre ver alguma coisa, uma folha seca, alguma coisa que a gente pode transformar em um personagem. Então, é isso, esse é um pouquinho do processo desses anos todos de experimentação com os objetos, com associação de objetos. Além desses espetáculos, também existem outros, né, espetáculos, que têm as várias linguagens dos objetos naturais, dos objetos domésticos, mas que sempre trabalhando essa questão da associação do objeto, né? Essa, que a gente chama de teatro de formas animadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer ao Márcio Pimentel pela participação. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço, aprendi bastante. Que bom! Então, agora, divirtam-se com os objetos. Márcio Pimentel pela participação. Obrigado.